Teus sinais me confundem com a cabeça aos pés Mas por dentro te devoro Teu meu olhar não me diz exato quem tu és Mas por dentro te devoro Te demoraria a qualquer preço Contigo e não te conheço Quando chove, quando faz frio Doutro, antiguo, oriental Caetano, oréonado de Cávio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lula que te afeta os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz correr Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Deus sinais me confundem com a cabeça aos pés Mas por dentro te devoro Teu meu olhar não me diz exato quem tu és Mas por dentro te devoro Te demoraria a qualquer preço Contigo e não te conheço Quando chove, quando faz frio Outro plano te demoraria Tal Caetano Além do rango de Cávio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lula que te afeta os dinossauros Sem pensar em cada vez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz correr Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Não quero é mesmo eu viver pra esperar, esperar Devorar você Não, não, não Não quero é mesmo eu viver pra esperar, esperar Devorar você